Fala rapaziada seja bem-vindos aí de volta ao canal esse é o canal do Fala Glorioso eu sou o Bruno Neves mais um giro de notícias né vamos falar um pouquinho aí sobre essa notícia que a gente precisa da paciência para manter o Barroca né uma notícia aí que pegou a galera de surpresa surpresa mais ou menos né a galera tá esperando realmente essa demissão do Barroca já quando Frela fosse assumir o comando né não não aconteceu no dia da apresentação né e hoje a gente nessa nossa matéria aí do extra falando sobre ter um pouco mais de paciência né então antes de seguir aí né vou mostrar que o diagnóstico vou mostrar o diagnóstico ele tanto fala que eu tanto fala sobre os dados do Barroca mas antes seguir falar um pouquinho sobre a matéria né que ele acaba falando aí que não tem como não se pode mudar um clube 24 horas correto né só que o Botafogo tem urgência né então no primeiro dia de trabalho ali o frela apontou um pouco mais de paciência nas avaliações do departamento de futebol sobretudo né sobretudo o trabalho do técnico Barroca e do gerente Túlio né então ele sofre o frela sofre uma pressão forte né principalmente da torcida né pela saída aí da pela saída né desse departamento de futebol que não funciona no Botafogo não funcionou em 2020 inteiro né e e a torcida mais que é esse corte essa limpeza que começa tudo do zero né então é e eu tô falando é entre as questões colocadas na mesa e nas primeiras conversas o filho apontou a necessidade de fazer um diagnóstico detalhado sobre o Barroca e o Túlio para entender as suas ideias antes de resolver sobre a continuidade no Botafogo o diagnóstico diagnóstico eu vou mostrar aqui daqui a pouco então espere aí não sai daí não a gente vai ver que precisa de diagnóstico para demitir Barroca não né e o diretor né o frela já sinalizou que de nada adiantaria uma troca de comando para repetir o procedimento pouco tempo depois portanto além dos resultados a filosofia de trabalho do Barroca será levado em consideração e outro ponto importante é no processo de avaliação a parte financeira né demitir profissionais gera custo e trazer outros e não esteja na e que estejam longe da da alçada do Botafogo ainda mais com a série B se tornando realidade está fora de cogitação ou seja demitir o Barroca gera custo né e contratar um técnico potencial pelo visto em custo também ou seja então será que a gente vai ficar na mesmice é isso que a torcida teme será que a gente vai continuar nessa mesmice aí do 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 Barroca será que a gente vai repetir dois mil e 21 que repetir que fizeram em 2020 o amigo não adianta não tem mais paciência não é profissionalismo é profissionalismo também é pegar tomar atitude cortar já sabe que não vai ficar então corta paga-se lá o tem que pagar o Barroca e e começa porque a gente não tem tempo o tempo do Botafogo é curto acaba o Campeonato Brasileiro já começa o Carioca e a Copa do Brasil que é o essencial para o Botafogo esse ano para conseguir algum dinheiro extra porque Série B custo vai cair né então tá aí vou mostrar aqui o diagnóstico que o Frila tanto fala e vocês vão dizer aqui nos comentários aí se tem se tem ou não tem como manter esse Barroca no time né os números derrubam o Barroca os números demitem o Barroca tá aqui ó Barroca Frila tá segue o diagnóstico ó e esse é o diagnóstico aprofundado que o Frila tanto tanto fala meu irmão então são dez jogos no comando do Barroca 9 derrotas uma vitória e contra o Coritiba que ainda tava naquela situação caótica e mesmo assim foi uma vitória que Botafogo achou os gols ali ainda só quase sofreu um empate e isso aqui é o que mais assusta o Botafogo tomou sofreu 22 gols e fez apenas 5 e dessas desses dez jogos quatro foram em casa né seis foram fora né então em casa o Botafogo conseguiu perder né vamos lá eu abrir aqui Botafogo conseguiu perder em casa por Flamengo de um a zero né conseguiu perder o Corinthians de dois a zero Atlético Paranaense dois a zero por isso ainda tava ali é respirando para sair da se afastar da zona de rebaixamento Atlético Paranaense também era adversário direto Botafogo perdeu de dois a zero né e depois perdeu de três a um para o Atlético Goianiense ou seja o time jogou em casa quatro jogos fez um gol e um gol e conseguiu perder quatro jogos se o Botafogo tivesse ganho e pelo menos empatado nesses quatro jogos teria quatro pontos a mais na tabela Botafogo hoje estaria aí com 27 pontos pelo menos respirando e eu com uma esperança para tentar sair dessa zona de rebaixamento o que não aconteceu então foram quatro derrotas né dessa forma eu sou jogando de forma horrível e esse é o resultado esse é o diagnóstico do Barroca no Botafogo né o Barroca também fora bota-fogo também teve um desempenho fraquíssimo no Vitória né no Coritiba então não tem mais o que o diagnosticado do trabalho do do Barroca a filosofia dele de trabalho não tem que não tá funcionando não adianta os jogadores são ruins são ruins é muito jogador ruim mas o Barroca fez várias escalações erradas mexeu de forma também errado em vários jogos tem várias derrotas aí que estão na conta do Barroca que ele escalou o time errado e mexeu errado né tentando inventar não tem como entender a filosofia do Barroca por exemplo Barroca Barroca pega dois jogos a solução é o Kevin a gente sabe todo mundo sabe que não vai dar em nada mas ele vai lá bota o Kevin vai testar o Kevin e aí não deu em nada todo mundo já sabia no outro jogo o Kevin nem entra e qual é o parâmetro não dá para entender meu irmão não tem como entender então paciência não é profissionalismo não adianta esperar e não adianta esperar né vai começar a temporada dois mil e vinte e um se for eliminado da Copa do Brasil para depois de emitir o Barroca como aconteceu com Felipe Conceição mas não aí é tiro no pé tiro no pé porque depois depois demite não tem dinheiro agora para demitir depois vai ter dinheiro para demitir e começar um trabalho uma temporada já no em andamento e aí já sabe que que é o final o final a sofrência o Botafogo não conseguindo o seu acesso ali a a série A sendo eliminado de forma precoce da Copa do Brasil passando mais um vexame né Botafogo foi eliminado já três anos seguido e a parecida em 2018 no time da série D e na primeira fase porque ela foi apostar no Felipe Conceição um contrato ainda longo e com a multa lá em cima aí todo mundo sabia que a dar errado deu aí demitiram Felipe Conceição começou a temporada no meio em 2019 Juventude Série C e não bota um clube que precisa tanto de dinheiro e a Copa do Brasil pagando tanto dinheiro e Botafogo jogando rasgando dinheiro é jogar no lixo né e 2020 a gente conseguiu se eliminar de forma vergonhosa por Cuiabá da série B né Cuiabá tinha até um bom time mas jogou com um time misto porque 10 mais de 10 jogadores não podiam jogar porque já tinham atuado pela Copa do Brasil né e dois mil e vinte e um tá já chegou e não está vendo aí que o né a gente esperava já um uma atitude já de tirar o Barroca de procurar já um técnico procurar já um novo diretor de não um novo diretor ali para o lugar do Túlio e pelo visto não é isso vai acontecer né o Barroca tá aí ganhando sobrevida né Botafogo agora pega o Palmeiras né dia dois terça-feira Palmeiras joga final quanto Santos sábado né Talvez Palmeiras chegue relaxado aí para esse jogo vai lá de repente Botafogo acha um gol ganha essa partida aí que o Barroca vai ganhar mais sobrevido ainda e só Deus para ajudar a gente em 2021 mas irmão é isso bom então é isso né e outra coisa assim não tem dinheiro para para demitir o Barroca mas aí tem dinheiro para aumentar o salário do Fernando que não joga jogou nada em 300 por cento para poder pagar um milhão e meio de dinheiro ao e ao Pedro Raul o homem a gente tá tá cansado já da salada aí você veio para mudar vamos mudar tem que acabar com esse futebol tem que acabar com esse departamento de futebol do Botafogo acabar com essa atmosfera podre derrotada e botar outra ou ou então 2021 vai ser mais um ano de sofrência meus amigos então é isso né vamos torcer aí para que tudo dê certo difícil mas o que a gente pode fazer a torcer se você gostou desse vídeo eu vou pedir que você deixe seu like aqui embaixo valeu dá essa moral aí para a gente se inscreva também ativando o Sininho Sininho aqui ó Sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo beleza que a gente tá postando aí vídeo todo dia a gente vai começar a fazer as lives também e peça aí também que você participe com a gente das lágrimas vai ser legal se você quiser entrar ao vivo a poder entrar também valeu hoje eu tô aqui ó com a camisa do meu parceiro Heraldo lá do território botafoguense um abraço Heraldo amigos lá do território então é isso meus amigos vou ficando por aqui e volta a qualquer momento com mais notícias e informações do nosso botafogo fiquem com Deus e até a próxima E aí